Eu já estou com o meu convidado no estúdio, né, do programa da Tamir no dia de hoje, o Vinícius. E ele é fisioterapeuta. E até perguntei pra ele, né, as pessoas que ele atende, de que idade vai até que idade, e eu fiquei bastante surpresa. E vamos conversar então com esse fisioterapeuta, que é a primeira vez que ele vem no estúdio, e vamos trocar figurinha, vamos falar então do trabalho dele, que eu acho bastante interessante. Boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo, Vinícius? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Vinícius, você é fisioterapeuta. Fala um pouquinho de você, se apresente. Eu já sou formado há 20 anos, né, pela Universidade, pela Unipar, né, Universidade Paranaense. Depois fiz pós-graduação também pela Unipar. E depois a minha profissão, minha parte profissional mesmo, eu me envolvi mais no Mato Grosso do Sul. Fui pra Dorados, lá eu fiz meu mestrado pela Universidade de Brasília, né, pelas Ciências Biológicas, pela UNB. Também me tornei tenente do Exército, fisioterapeuta, por oito anos. E também fui professor do Centro Universitário da Grande Dorado, da Unigran, também, por oito anos. Então, minha carreira profissional eu fiz por lá. E depois acabei retornando pra Umarama, né. E hoje estou aqui, já, desenvolvendo os trabalhos como fisioterapeuta e também na área da osteopatia. Ótimo. Agora vamos começar de idade. Até eu perguntei pro Vinícius, as pessoas procuram por qual mais o motivo, né. E o incrível em tudo isso, eu acho que quase todos têm problema de coluna, né. E como? A maioria da procura que nós temos hoje é na parte ortopédica, né. Principalmente nas hérnias de disco, que são onde a gente tem uma maior procura. São aqueles pacientes que sofrem com dores ciáticas, dores na coluna. Que é horrível. Isso, na cervical, aquelas dores cervicais que depois levam às enxaquecas, dores de cabeça. Então hoje nós temos essa procura maior a nível de consultório. Porém, pela técnica da osteopatia, nós trabalhamos em diversas áreas. Então eu tenho técnicas que eu posso melhorar o paciente de uma gastrite, daquelas labirintites que tem pessoas que tem labirintite e nunca sabe porquê, que não para. Isso não tem cura também, né? Tem. Tem? Tem cura. Lógico que tem. Ai, que bacana. Tem que ser trabalhado, né. Então nós temos toda essa situação. Então a osteopatia hoje nos dá um leque de atuação imensa. Não só na parte ortopédica, da fisioterapia, mas como também entre outras disfunções. Agora, eu vou fazer uma pergunta para ele, porque como mulher, né, a gente usa muito salto. O que que o salto, vamos falar um salto fino, né, o que que ele causa no organismo da mulher? Assim, ó, quando nós temos... Aquela que abusa. É, aquela que abusa desse salto, primeira coisa, né, começa a ter dores na região da ponta dos dedos, né, nós chamamos de artelhos, né, nos dedos do pé. Já começa a ter algumas alterações ali, certo? Esse salto fino também, ele leva a famosa hiperlordose, que é o bumbum empinado que a gente fala, certo? Quando se usa por um longo período, e quando essa mulher também fica num período mais longo em pé, é uma das situações que nos leva às lombalgias, que são as dores lombares, isso, né, e além das alterações que pode desencadear. Então, a gente tem que pensar assim, eu não posso pensar somente no pé, eu posso ter uma alteração do pé, que me leva uma dor no joelho, por causa do salto, esse salto pode dar uma alteração na coluna, esse salto pode me dar uma alteração até na cervical. Porque a postura que a gente adota, por longos períodos, se torna viciosa. E às vezes nós temos dores, que a gente fala assim, mas eu já fiz todos os exames, não tenho problema nenhum, não tenho nada, não conseguiu achar nenhuma lesão, nenhuma doença, né, que as pessoas têm costume de procurar isso. Simplesmente uma alteração postural. Se a gente retirar o salto, adaptar as suas respostas, as dores desaparecem. Tem mulheres que usam o salto todos os dias, né, o salto alto, vamos falar assim. É bom intercalar, não é? O salto alto com o baixo, talvez não muito baixo, ou não muito alto, como que fica isso, Vinícius? Assim, a gente tenta orientar de acordo com o seu trabalho. Então, por exemplo, hoje eu vou ter uma apresentação, eu vou ter que ter uma situação que vai chegar um chefe, ou eu tenho uma reunião importante, eu tenho que estar social, você vai estar usando o teu salto. Agora, no dia a dia, você vai ficar mais tempo no seu escritório, sentado, não tem por que estar utilizando tanto esse salto, forçando tantas articulações, principalmente o pé. Então a gente orienta a usar de acordo com o seu dia de trabalho. Então, um dia de trabalho, vou andar muito hoje, vou ter que sair e andar muito. A gente não orienta a usar o salto fino, porque você vai cansar, você vai ter dores, vai ter dores na panturrilha. Então, o que é ideal? É adequar de acordo com o seu tempo, de acordo com aquela atividade que você vai exercer no seu dia. Salto alto, eu acho que quando a gente usa demais, não faz bem mesmo. Agora, as famosas sapatilhas. Dizem que as sapatilhas, o fisioterapeuta não gosta, e muito menos os ortopedistas. Por quê? O que acaba acontecendo? Nós temos umas alterações a nível mecânico do pé. As sapatilhas são muito retas. Elas não têm nenhuma proteção a nível da articulação. Então, todo o impacto da sua caminhada, do seu dia a dia, repercute a nível do pé, que acaba levando a alterações depois superiores. Então, essas sapatilhas muito retas, períodos muito longos, não tem uma mulher que não chega no final dia e fala assim, nossa, eu tô com o meu pé doendo. O sapato que leva às vezes a alteração, porque ele não dá o que? A proteção. Ele não ajuda no amortecimento dos seus movimentos durante as suas caminhadas. E isso leva a uma sobrecarga articular. Sobrecarga articular? Dor. Processo inflamatório. E aí você fala assim, eu preciso esticar minhas pernas pra relaxar. Aí tira a sapatilha, estica os pés, relaxa um pouquinho a dor passa. Só que no outro dia volta novamente se utilizar o sapato. Então, o que acontece? Ah, é o meu trabalho? Às vezes não. Às vezes é o meu calçado. Varia o calçado. Experimenta usar um calçado diferente, mais confortável, pra ver se no final do dia você vai estar com essa mesma dor. A gente procura orientar. Por quê? Nós temos que entender a causa dos nossos problemas. Eu não posso simplesmente ver a dor. Eu tenho que entender o que está causando. A partir do momento que eu entendo o que causa a minha dor, eu consigo ter um tratamento, eu consigo ter uma resolução melhor dos nossos problemas. Agora, eu te fazer uma pergunta assim, porque muitas pessoas passam por momentos difíceis. muito difícil. E esse episódio, esse momento que a pessoa passa, pode acarretar um problema também físico? Pode. Nós temos dentro da osteopatia que nós chamamos a liberação corpo e mente. A partir do momento que você tem um trauma ou você sofreu uma informação muito forte, por uma perda de alguém ou por uma notícia muito grave, você pode ter uma repercussão no seu corpo. Por exemplo, eu posso ter uma alergia. Por exemplo, eu sempre comi maçã e nunca passei mal. A partir de hoje, eu como maçã e me dá uma alergia. Ou me dá uma indigestão. Eu não consigo comer mais maçã. E você não consegue entender o porquê disso. Para você entender como que a gente consegue interpretar isso dentro da osteopatia, se eu estivesse comendo a maçã, ou eu acabei de comer a maçã e ela está ainda em processo de digestão no meu estômago, e eu recebi uma notícia traumática, ou eu passei por um evento traumático, este alimento que estava comigo, que eu estava ingerindo, ou estava em processo de digestão, meu corpo entende que neste momento ele me leva ao meu trauma. Então, toda vez que você come a maçã, inconscientemente, você acaba revivendo o teu trauma. Aí você vem com alterações intestinais, você às vezes pode ter até uma alteração alérgica, má digestão, e você não entende porquê. Uma infecção urinária, que acontece bastante. Isso, ou uma situação também, que a gente acontece, nós pegamos bastante no consultório, pessoas que não dormem direito, têm insônia de madrugada, acordam toda noite, aí quando você começa a conversar com o paciente, você consegue entender que lá na infância, teve algum trauma no período da madrugada, que hoje, na hora que chega aquele horário, ela acorda. Ela revive esse momento. Fala assim, mas por que eu acordo sempre às três horas da manhã? Porque eu acordo sempre às quatro horas da manhã. E que a gente não se toca. Não se toca, mas isso aconteceu lá atrás. E com a osteopatia, a gente tem a liberação corpo e mente. A gente consegue liberar estas situações. A gente não apaga nada, a gente não vai fazer esquecer nada do que aconteceu. Porém, a gente retira esta tensão causada por este problema. Consequentemente, a pessoa começa a ter um sono melhor, a dormir melhor, e não reviver mais o trauma. Eu posso comer a maçã novamente, que não vou ter problema. Posso dormir, que eu vou dormir a noite inteira. Agora, Vinícius, isso é um processo de tratamento. Não é uma vez só. Ela tem que frequentar, então, vamos imaginar assim, o fisioterapeuta tem que cuidar dela. Por quanto tempo ela que passou por este trauma? Isso depende de paciente para paciente, isso, tá? Dentro da osteopatia, assim, eu já tive pacientes com três sessões, tudo bem, com duas sessões, já se resolveu. Teve pacientes que eu tive que demorar cinco, seis. Então, isso vai de acordo com cada paciente, vai de acordo com o trauma vivido, né? Como cada um lidar com essa situação. Mas a gente tem uma resposta bem mais rápida do que, normalmente, uma fisioterapia ou um tratamento clínico convencional. Ok. Qual que é o teu paciente mais jovem? Que idade tem? Hoje, seis meses. Gente, eu fiquei super surpresa com isso. Eu perguntei para ele, o que uma criança de seis meses vai fazer num fisioterapeuta? Então, assim, o que acontece? Nós temos algumas alterações a nível de parto. Eu posso ter uma alteração craniana, que às vezes você olha assim, nossa, a cabeça do meu filho está meio tortinha. É verdade. Não acontece isso? Nossa, meu filho não está sentando direito, já está com seis, sete meses, e não senta, não engatinha. Muitas das alterações é nível de crânio. Porque quando eu tenho algumas alterações cranianas, eu tenho uma repercussão total no corpo da criança. Então, a gente faz o quê? A gente faz as correções. A gente, vamos brincar, a gente, você está torta? Vamos deixar de ficar torta, né? Certo? Então, a gente vai corrigindo as alterações que essa criança tem. Consequentemente, a resposta motora vai melhorando. Nós tratamos, por exemplo, crianças que sofrem de cólica. Ah, eu tenho cólica. Aquelas crianças que têm cólicas o tempo inteiro. Sim. Com o tratamento da osteopatia, a gente auxilia nesse processo de cólicas. Ai, que bacana, masinha. Então, a gente trabalha com a criança como um todo. Então, não é somente um tratamento físico, mas assim, também nesse tipo de respostas. É, porque tem muitos casais que passam a noite com as encladas aí, cuidando do bebê, né? Porque se coloca ele do barriguinha para baixo, ele para de chorar. E se colocar no normal, se colocar na cama, chora também. As famosas cólicas. Isso, que dá trabalho. E judia, né? E como? Judia da criança, judia das pessoas. Tem tratamento. Olha que bacana, tem tratamento. Então, se você está passando por este momento aí com o seu bebezinho, tem solução. Uma pergunta para a gente encerrar. Tem tanta coisa para perguntar para o Vinícius, mas eu espero que ele arrume mais um tempinho na agenda e volte para o programa, porque é bastante interessante. O nervo ciático é um nervo que dá para dar um jeitinho nele também? Tem um tratamento? Tem cura? Ou tem um tratamento paliativo? Algo assim? Não, tem cura sim. Nós temos que entender o que está levando. Porque muita gente fala assim que não tem cura. Tem lá, você toma um remédiozinho lá para... Para passar a dor e acabou, né? Ou fica tomando dor, remédio e tem que mascarar, né? A gente tem que entender o que está causando essa dor ciática. Então, eu tenho que passar um princípio assim. Eu tenho uma dor ciática. Ok, mas o que ocasionou esta minha dor? É uma hérnia de disco que está comprimindo? É uma neurite? É um processo inflamatório neural que está levando a isso? Por exemplo, eu posso ter dores neurais por uma alteração do posicionamento do meu rim. Olha como é interessante isso que a gente trata na osteopatia. Eu posso ter uma queda do rim, que nós chamamos de pitose. Esse rim comprime um músculo chamado lipsoas. E esse músculo lipsoas tem uma função importantíssima na minha lombar. Se eu tenho um rim que comprime esse músculo, que altera a minha lombar, eu tenho uma dor ciática. Por isso que às vezes ele toma remédio, toma anti-inflamatório, toma remédios analgésicos fortes e minha dor não passa. Por quê? Porque o problema não está na coluna e sim no posicionamento do meu rim. A osteopatia, o osteopata na sua avaliação avalia isso, trabalha esse posicionamento do rim. Eu tiro esta compressão, a dor desaparece. Quando é uma hérnia de disco, a gente não consegue tirar essa hérnia. A hérnia vai estar ali. Nós conseguimos tirar os sinais e sintomas. Então, se eu fizer algum movimento errado, pegar um peso errado, a dor ciática vai voltar? Vai. Então, a hérnia de disco tem situações que nós temos tratamento, nós conseguimos uma reversão total dos sinais da ciatalgia. Só que tem situações que, infelizmente, nós não temos um tratamento conservador, não resolve. Aí tem que ir para um processo cirúrgico. Mas temos que tratar. Mas qual que é o principal? É entender o que está levando a essa disfunção. Aí nós temos excelência na resposta dos tratamentos. Eu já conversei com pessoas que fizeram cirurgia do nervo ciático. Mas diz que voltou. Diz que volta. Diz que não adianta fazer cirurgia. Não. E assim, é contraditório um pouquinho. É? E isso. Aí nós temos que levar em consideração que você fez a fisioterapia pós-operatória. É, tem tudo isso. Isso, às vezes, faz a cirurgia, mas não faz a continuação depois. Perder o peso que foi solicitado. Está fazendo a atividade que necessita de trabalho preventivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? E também. Nós temos situações quando, às vezes, a cirurgia... O paciente é teimoso e não quer operar, não quer operar... Quando eu tenho uma hênia ou uma compressão no nervo... E ele se passa isso de seis meses... As dores, às vezes, eu consigo até diminuir. Mas, às vezes, a dor, ela fica, continua um pouquinho. Não é o problema do erro da cirurgia. É porque demorou demais a realizar o procedimento cirúrgico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração... Para a gente saber o sucesso ou não das cirurgias. Viu, pessoal? Você que fez aí a cirurgia, não ficou legal... Será que você fez a continuação depois do seu tratamento direitinho? Isso. Vinícius, eu vou te deixar bem à vontade... Para você dar um recado para o pessoal de casa... E não esqueça do abraço que você tem que mandar. Ok. Você que não está nos assistindo agora neste momento... Eu digo assim, olha... Se você tem alguns problemas... Algumas coisas que você, às vezes, já procurou... Já tentou entender... Dores de cabeça... Enxaquecas... Cólicas menstruais muito fortes... Labirintite... Procure a avaliação de um osteopato... Ele pode te ajudar... Às vezes você já procura... Não tem doença nenhuma... Às vezes você apresenta somente uma disfunção... E o fisioterapeuta osteopata pode te ajudar... E muito... No tratamento desse tipo de situações... E quero deixar aqui o abraço para o Raul de Menezes... Né, Raulzão... Um abraço... Fique com Deus, meu irmão... Que Jesus o abençoe grandemente... Amém... A nós todos... Então, ajeitina a sua agenda para você voltar... Porque a gente tem muito mais que conversar a respeito dessa situação... Você falou... Agora... O recado que você deixou... É que... Tem muitas outras perguntas em cima disso... Tá bom? Que a gente vivencia... Então, acho que é bom você voltar... E falar também... Bom, se vocês gostariam de fazer perguntas a respeito disso... Para o Vinícius... Ou algo diferenciado... Por favor... Temos aí o nosso celular de trabalho... Que é o 9755-7794... E deixe seu recado... E também tem o e-mail... Que já vão deixar aí tudo para vocês... Bonitinho... Para vocês anotarem... E daí o Vinícius volta para responder... Tirando as nossas dúvidas... Porque a sua dúvida pode ser a minha também... E assim nós vamos sanando as dúvidas... Que Jesus abençoe grandemente... Abraço para a sua esposa... Para toda a família... Muito obrigado... Eu vou para o comercial e volto já já...